Olá pessoal, prazer, eu sou a Lê. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o nome dele é Flamingo Negro, casos reais e criminais, onde eu trago casos reais, casos famosos, casos inéditos e também desaparecimentos. Se você é curioso e gosta desse tipo de conteúdo, esse canal é pra você. Te convido a dar uma passada lá pra ver se você gosta do conteúdo assim que acabar esse vídeo aqui da Naka, do Horror das Minas. Obrigada pela oportunidade de mostrar meu trabalho, Naka. A gente se vê por aí. Tchau! E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Eu sou a Naka. Sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O vídeo de hoje é uma sugestão da Priscila Novaes, que mandou pra gente lá no Instagram. Então, se você, assim como ela, quer dar alguma sugestão de vídeo, algum caso que você ainda não viu aqui no YouTube, manda pra gente lá ou aqui também nos comentários, que a gente vai analisar e vai estudar e trazer aqui pro canal. Se você gosta de casos criminais, teorias da conspiração, mistérios, e é novo aqui, já aproveita e já se inscreve pra ficar por dentro dos novos vídeos. E eu já vou aproveitar pra soltar um spoiler de outubro. Pra quem não sabe, outubro é um dos meus meses favoritos por conta do Halloween, e eu gosto muito de fazer maquiagem de Halloween. Pra quem acompanhava a gente no começo do canal, sabe o que eu fazia é o Maqui Crime. É um quadro aqui do canal onde eu falava sobre crime enquanto fazia maquiagens. Durante as quartas de outubro, a gente vai trazer bem parecido com isso, eu vou trazer casos criminais, assombrações, relatos de vocês mesmos, que podem, inclusive, continuar mandando pra gente, enquanto eu faço uma maquiagem de Halloween. Então, já fica ligado aí que quarta-feira, meio-dia, já começa essa sessão de Maquia e Crime. Quero aproveitar também pra dizer que o nosso grupo de parceiros, Caçadores de Crimes, lançou um podcast. Então, se você gosta também de acompanhar podcasts, a gente tá lá no Orelo, no Spotify, em vários lugares, e com o Instagram também, arroba Caçadores de Crimes, sem acento. Então, bora pro vídeo. Terry Lee Hust nasceu em 1987. Na Inglaterra. Ele era um garoto autista, com problemas de aprendizado e de fala. E até os seus 20 meses, ele cresceu dentro de um orfanato. Depois disso, ele foi adotado por Audrey e Royal Hust. Esse casal sempre deu todo o amor que o menino precisava. Eles eram realmente muito adoráveis, eles eram muito amáveis. Todos eles moravam na cidade de Pennstone, em Yorkshire. O Terry sempre foi considerado um jovem muito doce. Ele era realmente muito adorado pela sua família, pelos seus amigos. Durante a adolescência, ele não teve nenhum envolvimento com nada assim de errado. Envolvimento criminal, polícia, brigas, nada. Segundo relatos de pessoas que conviveram com o Terry, essas pessoas falam dele, assim, com muito amor, realmente. Dizendo que ele sempre foi um garoto, assim, maravilhoso. Segundo um dos melhores amigos dele, ele era, assim, o cara mais legal que você poderia conhecer. E que ele gostava de ajudar as pessoas. E não importa quem fosse, ele não tinha nenhum preconceito. Ele ajudava tudo e todos. Durante a sua juventude também, ele gostava muito de atividades ao ar livre, como acampar ou andar de skate. Ele era membro do BB, que é um grupo de escoteiros lá da Inglaterra. Então, ele gostava realmente muito de acampar. E sempre que tinha alguma atividade envolvendo assim, ele estava dentro. Além disso, ele também era muito dedicado à igreja, tinha várias discussões sobre cristianismo. O Terry, por conta da sua saúde mental, ele era bem ingênuo. E confiava em todo mundo, assim, qualquer pessoa que falasse com ele, ele já considerava um amigo dele. Ele achava que as pessoas gostavam dele, da mesma forma que ele gostava dessas pessoas. Mas a gente sabe que não é bem assim. Por conta dessa ingenuidade dele, ele sofreu muito bullying na escola. E em todos os outros lugares também, sempre tinha alguém que implicava com ele, e aí queria arrumar briga com ele. O John Saldon, ele tinha 17 anos, e já era, assim, um típico jovem encrenqueiro. Mesmo novo, ele já tinha sido detido por várias coisas dentro da escola, alguns crimes pequenos que ele já tinha cometido, e ele era muito conhecido por ser muito explosivo. A Rebecca Peters tinha 15 anos, e assim como o John, ela também era bem explosiva. Ela bebia bastante, e toda vez que ela bebia, ela tinha meio que ataques explosivos. E sempre arrumava briga na escola, ou em qualquer outro lugar. Os dois estudavam na mesma escola do Terry, e conheciam ele de vista, mas não tinha, assim, uma proximidade. O Germany James, ele tinha 17 anos, ele não estudava junto com os outros, mas ele era amigo do John e da Rebecca. E, na verdade, dito que ele era, assim, talvez o mais problemático dentre os três, porque ele tinha sido até expulso de casa por conta do comportamento violento dele. Então, eram os três, assim, três jovens totalmente inconsequentes. Pelo que eu encontrei, tava rolando ali uma tensão, uma briguinha entre o John e o Terry. Na verdade, né, só pelo John. Porque o Terry chegou a namorar a atual namorada do John na época. Então, ele tinha ali aqueles ciúmes, ele sempre ficava implicando, ficava xingando. Pra ele, esse namoro que já tinha acontecido, já era motivo pra ele arrumar alguma briga. Segundo relatos de outros estudantes, o Terry e a Rebecca, eles eram vistos frequentemente falando sobre o Terry, dizendo que queriam matá-lo, ou que queriam fazer alguma coisa com ele. Mas ninguém nunca levou a sério o que realmente podia acontecer. No dia 19 de julho de 2004, os três, a Rebecca, o John e o James, convidaram o Terry a fazer um acampamento. Como eu disse, ele era bem ingênuo e ele acreditava nas coisas, nas pessoas, né? Além de que ele gostava muito de acampar. Como eu disse, ele era escoteiro, então ele fazia muito essas coisas. E ele tava bem acostumado, e aí ele aceitou. Ele, inclusive, é dito que ele tava bem feliz no dia. Ele tava feliz com a oportunidade de terem chamado, como se aquele grupo quisesse ser amigo dele. Então, ele foi bem ansioso, bem feliz mesmo. Esse acampamento que eles fizeram foi próximo ao reservatório de Broomhead, que fica em Sheffield, onde ali o grupo morava. Os quatro, então, foram até esse reservatório. Na verdade, eles foram até uma floresta que era próxima desse reservatório, e abriram o acampamento ali. Não se sabe exatamente o que aconteceu, se houve realmente alguma briga física, mas foi dito que, na verdade, rolou alguma tensão entre o John e o Terry. Eles teriam discutido, e em algum momento o Terry teria ficado machucado. Depois dessa discussão, eles deixaram o Terry machucado lá na barraca, e foram até a cidade, até a vila onde eles moravam. Na verdade, eles foram até a casa do John, onde eles pegaram álcool, beberam bastante no local, ficaram lá por algumas horas, e saíram dali, de volta pra floresta. No meio do caminho, antes deles chegarem, eles passaram em um cemitério que ficava lá próximo, e roubaram duas foices. Essas foices mediam cerca de um metro e meio, e eram realmente bem pesadas. Aí não se sabe se eles já tinham premeditado alguma coisa, eu acredito que sim, ou se eles decidiram ali na hora. Quando eles chegaram no acampamento, o Terry estava deitado na barraca, dormindo, com uma samba canção e meia, quando ele foi arrastado pelos amigos, pra fora da barraca. Ele foi puxado pelo pé, enquanto ele dormia, e aí o grupo começou uma série de espancamento no menino. Eles chutavam e socavam ele bastante, assim. Os ataques foram tão violentos, que foi dito que os ferimentos ficaram realmente muito pesados. Esses ferimentos ficaram conhecidos como um dos piores, que os policiais viram depois. Depois dessa série de espancamento, o grupo deixou o Terry pensar que ele podia sair dali, que ele podia ir embora, que ele podia fugir. Mas, eles foram ainda perseguindo o Terry, até que pegaram ele de novo, e começaram mais uma série de espancamentos. Os ataques foram tão violentos, que foi encontrado até um dente do Terry, dentro do seu esôfago. Depois disso, eles começaram então, os ataques com as foices. O corpo do Terry, ele tinha mais de 70 feridas, sendo pelo menos 40 feitas com a foice. Não muito satisfeito ainda, depois disso, eles colocaram um saco de plástico, no rosto do Terry, e começaram a pisotear o rosto dele, de forma que a mandíbula até deslocou do rosto. Como vocês podem imaginar, a foice não é um instrumento fácil de ser manuseado. Como eu disse, era 1,5m de tamanho, de altura, e é um equipamento bem pesado. Então, não é também uma coisa mais fácil de se matar alguém. Então, aqueles ataques demoraram por horas, até que o Terry morresse. E ele foi morto de forma totalmente covarde e lenta. O que pior ainda é qualquer situação. O golpe que levou a vida do Terry, que até então tinha 17 anos, o golpe final, na verdade, foi quando eles atacaram a foice direto no crânio dele. Com tanta força, que essa foice ficou cravada na cabeça dele mesmo. Menos de 24 horas depois, numa terça-feira, um fazendeiro estava passando por uma vala, lá na floresta, onde encontrou o corpo do Terry, jogado nessa vala, ainda com um saco plástico na cabeça, e com a foice cravada. Segundo testemunhas, depois do ocorrido, o grupo teria passado pela casa da Rebeca, onde todo mundo estava bem feliz, brincando, fazendo piadas. Eles teriam até comido alguma coisa na casa da Rebeca, como se realmente nada tivesse acontecido. Além disso, a Rebeca estava usando o tênis do Terry. Pouco tempo depois que o corpo foi encontrado, a polícia conseguiu chegar nos três culpados. Eu não encontrei exatamente como que eles chegaram, mas eu acredito que eles devem ter deixado muitas pistas e, por conta de testemunhas, tenham levado até eles. Três passaram para um julgamento, onde eles confessaram que eram os três culpados pelo crime. Os detetives ficaram, na verdade, muito confusos com o que estava acontecendo, até porque não tinha uma motivação concreta do que poderia ter levado eles a fazer isso. Como eu disse, o Terry era um menino muito adorado por todo mundo, e ele era autista, ele tinha dificuldade de falar, tinha muita coisa que não fazia sentido ali no porquê que eles poderiam ter feito isso com ele. Mas, na verdade, foi visto que realmente não tinha motivação, eles só realmente fizeram por ódio. O juiz Smith, que foi responsável sobre o caso, sobre o julgamento, ele disse aos jovens que eles sabiam que o Terry estava indefeso e ele disse também como que tudo ocorreu. Eles reconstruíram como que tudo tinha ocorrido e ele falou tudo lá. Ele disse que o Terry tentou fugir e ainda assim ele foi perseguido por esse grupo, que continuaram o ataque mesmo, o garoto tentando ali se safar de alguma forma, foi encontrar também várias feridas na mão dele que mostravam que ele tentava se defender. O juiz também disse que os jovens pretendiam matá-lo e que foi o crime mais cruel que ele já tinha visto ali, principalmente por ter sido feito por três adolescentes. O pior de tudo também foi que nenhum dos três mostrou nenhum remorso, nenhuma misericórdia sobre isso depois. No momento do julgamento, o John ficou com cara de aborrecido, como se ele estivesse com raiva do que estavam falando. E a Rebecca e o James não mostravam nenhuma emoção. Na verdade, eles ouvindo tudo o que eles fizeram, eles estavam ali como se nada tivesse rolado. Segundo as investigações, foi dito também que anos atrás, quando criança, o John teria sido diagnosticado com um transtorno emocional muito forte. Ele também veio de família adotiva e segundo seus pais, ele teria sofrido bullying desde seus 13 anos. E por conta disso, ele tinha tendências de perder a paciência muito rápido, ele não conseguia controlar a sua raiva. Também tinha esses lapsos de ataques violentos. A Rebecca não tinha passagem pela polícia, mas segundo seus pais, o comportamento dela seria bem preocupante ali nesses últimos tempos antes do crime. Ela estava realmente bebendo muito e tendo, assim, ataques de violência, assim, que eles nunca tinham visto. Segundo uma testemunha que estudava com a Rebecca, alguns dias antes, ela teria visto a Rebecca falando sobre o cabelo do Terry, falando que estava desgrenhado o cabelo dele e que, em algum momento, ela acabaria o matando. O James, como eu disse, ele tinha sido expulso de casa pelo comportamento dele violento e ele estava vivendo sozinho, meio que sem rumo, ele já tinha praticamente ali um ano. Assim como os outros, ele também tinha uns ataques, uns lapsos de violência. Os três amigos foram condenados à prisão perpétua no Sheffield Crow Crouch. O John foi designado a cumprir uma mínima de 15 anos, a Rebecca e o James a uma mínima de 13 anos. Essa condenação deles aconteceu um ano depois do crime, em 2005. Após o ocorrido, após o julgamento todo, a mãe do Terry deu uma entrevista falando que isso sempre vai estar com eles, que ela luta todos os dias para tentar viver a vida dela normalmente, o que é quase que impossível. Em 2011, a Rebecca teve permissão para solicitar a condicional, depois do juiz registrar que ela estava tendo um ótimo comportamento e declarar que ela não apresentava nenhuma ameaça. Em algumas fontes que eu consultei, é dito que os três hoje já estão livres, mas, honestamente, eu procurei, procurei, e eu não vi nenhuma fonte confiável que realmente falasse quando que eles saíram, se os três saíram. Depois desse caso, não se tem muito o que falar sobre eles. Após o caso, foi feito um filme sobre isso. O nome do filme se chama Cruel Summer, foi lançado em 2016, e é considerado um filme bem sangrento, bem violento, e ele mostra, assim, as cenas com bastante realidade, bem próximo do que aconteceu. No filme, também mostra alguns locais reais do crime, como o reservatório e o cemitério onde foi roubada as foices. A banda Bring Me The Horizon fez uma música sobre esse crime, que foi o que deixou, assim, ele bem mais conhecido, mais falado, e essa música foi feita pelo Oliver Sykes, que é o vocalista da banda, e primo do John Saldon. Então, ele morava lá na cidade, ele conhecia todos eles, ele ficou realmente bem abalado com tudo isso. Segundo relatos de fãs, essa música é bem difícil pra ele cantar nos shows, porque ele fica realmente emocionado. Na música, ele meio que se coloca no lugar do seu primo, que cometeu o crime, e ele não acredita como que ele poderia ter feito uma coisa dessas. Uma parte da música, que é meio marcante, ela diz, Não sei o que fez um pedaço dele morrer. Levou o menino para a floresta, matou-o com uma foice. Estampado em seu rosto, uma impressão na sujeira. Você acha que o silêncio faz um bom homem se converter? E aí, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tá aqui até o final, aproveita e já se inscreve, comenta nesse vídeo, curte, e compartilha pros seus amigos, pra que o YouTube divulgue cada vez mais o nosso conteúdo. Então é isso. Muito obrigada, valeu, e tchau, tchau.